Nesta tabela estão representados três pontos de uma função f e vamos representá-la graficamente para nos ajudar a perceber um pouco melhor. Temos o eixo do y, ou o eixo das ordenadas, em que vamos ter os valores de y igual a f de x. Temos também o nosso eixo horizontal das abscissas, ou o eixo do x. Para melhor visualizarmos, vou deixar aqui um pequeno espaço para não ter que considerar todos os valores, nem de x, nem de f de x, uma vez que são valores muito altos. Começamos por marcar nas ordenadas o valor 108, 109 e 110 e no eixo das abscissas 6,5, 7 e 7,5. Vamos agora marcar os nossos pontos. O primeiro, vou marcá-lo a azul, 6,5 e 108,25. Será mais ou menos aqui. Ora, agora vou marcar a violeta o nosso ponto 7,109,45 que será mais ou menos aqui também. Por fim, a laranja, vou marcar o nosso ponto 7,5, 110,15 que será aqui. Claro que isto são apenas três pontos da nossa função f e o gráfico desta função pode ser qualquer coisa como isto que vou desenhar aqui. Mais ou menos assim. E esta pode ser uma possível representação da nossa função y igual a f de x neste intervalo. Aqui perguntam-nos qual é a taxa de variação de f quando x toma valores que vão de 6,5 a 7, de 7 a 7,5 e de 6,5 a 7,5. Começamos pelo nosso primeiro intervalo que vai de 6,5 a 7. Temos a variação de x igual a 7 menos 6,5 que vai ser igual a 0,5. Agora, vamos determinar a variação de f de x quando x vai de 6,5 até 7. Vai ser 109,45 menos 108,25 que dará 1,2. Então, qual é a taxa média de variação da nossa função entre 6,5 e 7? A nossa taxa média de variação neste intervalo vai ser igual a f de 7 menos f de 6,5 a dividir por 7 menos 6,5 que é igual a 1,2 a dividir por 0,5 que será igual a 2,4. Vamos agora fazer o mesmo para o intervalo de 7 e 7,5. Tudo o que temos de fazer é calcular a variação de x e a variação de y ou de f de x. A variação em x vai ser, neste caso, 7,5 menos 7 que é igual a 0,5. Isto é, vamos ter a mesma variação que no intervalo anterior. E agora, a nossa variação de f de x quando x vai de 7 para 7,5. Quando x é 7,5, temos que f de x é igual a 110,15 e quando x é 7, temos que f de 7 é igual a 109,45. Logo, a nossa variação será igual a 110,15 menos 109,45 que será igual a 0,7. Temos, então, uma taxa média de variação de f no intervalo de 7 a 7,5 que será igual a f de 7,5 menos f de 7, como já vimos aqui em cima. Isto tudo a dividir por 7,5 menos 7. Isto vai ser igual, então, a 0,7 a dividir por 0,5 que vai ser igual a 1,4. Essencialmente, isto é o declive da reta secante ao gráfico de f nestes dois pontos. Podemos compará-las visualmente. O declive da reta rosa em comparação com o declive da reta laranja. Vemos, por exemplo, que a reta rosa tem um declive mais acentuado do que a reta laranja. Vamos passar, então, para a última parte desta pergunta. Aqui, pedem-nos o declive da reta secante ao gráfico neste intervalo de 6,5 a 7,5. Ou seja, pedem-nos a taxa média de variação no intervalo dado. Vamos, então, pensar em conjunto. Neste caso, a variação de x vai ser 1 e a nossa variação de y ou de f de x. Ora, acabamos em 110,15 e começamos em 108,25. Logo, a nossa variação em y vai ser 110,15 menos 108,25 que é igual a 1,9. Ora, temos, então, que a nossa taxa média de variação para este intervalo vai ser igual a f de 7,5 menos f de 6,5 e isto tudo sobre 7,5 menos 6,5. Ora, a nossa variação em y vai ser 1,9 a dividir pela nossa variação em x que vai ser 1. Isto vai ser igual a 1,9. Por isso, a nossa taxa média de variação neste intervalo é 1,9. Desenhando isto no gráfico, vemos claramente que o declive da reta secante ao gráfico em x igual a 6,5 e x igual a 7,5 é superior à reta laranja e, ao mesmo tempo, claramente inferior à reta que está a rosa. Passamos agora à última pergunta. Sabemos que a taxa média de variação de f entre 6,5 e 7,5 é 1,9. Já o tínhamos determinado na última parte da questão anterior. Esta é uma boa aproximação para o declive da reta tangente ao gráfico em x igual a 7. Será esta reta que estou a desenhar aqui a branco. Está muito próxima da reta azul, que também é 1,9. Para escrevermos a equação reduzida da reta tangente a f no ponto 7, 109,45, consideramos este ponto que pertence à reta. Sabemos que a taxa média de variação entre quaisquer dois pontos da reta é sempre igual. Temos, então, que a nossa equação será y menos 109,45 sobre x menos 7 e será sempre constante e igual a 1,9. Podemos apresentar isto de um modo equivalente multiplicando ambos os membros por x menos 7. Vamos, então, ter y menos 109,45 igual a 1,9 vezes x menos 7. Adicionando 109,45 a ambos os membros e resolvendo a multiplicação, vamos ficar com y igual a 109,45 mais 1,9x menos 1,9 vezes 7. Isto será equivalente a y igual a 1,9x mais 109,45 menos 13,3. Ora, subtraindo 13,3 a 109,45 ficamos com a equação da reta y igual a 1,9x mais 96,15 que é a equação que nos é pedida. Sous-titrage ST' 501,や